Um adolescente, um adolescente identificado apenas como o Davi Sofreu um acidente de moto enquanto fazia uma live no Estragano É Estragano, tem um Faceboga e tem um Estragano No momento da transmissão, ele e o piloto estavam fugindo da Guarda Civil Municipal de Teresina Aí pá pá bufo, morreu, morreu Maria, 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 Maria Ele morreu, morreu, não sei, a Maria não aparece, eu também não sei Mas o caso ocorreu na Zona Norte, morreu? Um morreu Aí Meu Deus do céu Ele tava fazendo uma live, né? O caso ocorreu na Zona Norte da capital Quem traz a informação é ele Tony Black Ele que agora quer atravessar a Lagoa do Portinho três vezes Não detou nem metade da lagoa, quase morreu Tony Black, olho de águia, voa alto, pia e amostra Porto Velho fica na Zona Norte da capital do estado do Piauí Dois menores estavam em cima de uma motocicleta Quando perceberam a presença dos guardas municipais Que estavam fazendo o trabalho naquela área Os dois menores estavam sem capacetes E ainda sem nenhum tipo de documentação Até porque menor não pode dirigir, não pode pilotar nenhum tipo de transporte Na fuga Eles caíram da motocicleta Um deles ficou com várias escoriações Já o outro não sofreu absolutamente nada Foi levado para um hospital E depois os dois foram prestar contas com a própria polícia Nós conversamos com o comandante da guarda municipal Da capital do estado do Piauí Que fala deste acidente envolvendo dois menores no bairro Porto Velho Ao obstarem a viatura, empreenderam em fuga A equipe fez o acompanhamento tático Mas logo em seguida eles acabaram perdendo o controle E sofreu um acidente O passageiro acabou se ferindo gravemente A equipe de pronto já acionou o SAMU Para que fosse feito o atendimento o mais brevemente possível O condutor não teve ferimentos Se tratava de dois menores sem CNH Que estavam conduzindo a moto e sem capacete Com as imagens de Malu Lima, Tony Black Para a TV Antena 10